Abertura Dona de uma voz inconfundível Ela já foi indicada ao Grammy Latino em duas categorias E está na TV todos os sábados Graça Cunha vem ao Caixa de Som Para apresentar canções do seu novo disco Tire de Letra Então se liga que começou mais um Caixa de Som Lá vem moleque Do balaco barco Ginga pro lado Cai no bangolê O couro pome é no sapateado No pé do mulato Tem bamba a querer Requebra, quebra No seu requebrado Tá regalado Que forró podó Deixou a moça de zóio virado Cabra porrinhado Deu um sororó Panzé de cuia Do molho apimentado Tava apurado E deu sarapatel Que embololou Num balaio de gado Ginga foi pro espaço Bangolê Pro peleléu Pintou biriba Na cantiga Que a rua assa Rolou Quizum O sururu Foi um auê E nesse angu Só tem caroço De mangaça E o bololô Já tá virando Um quelelê Panzé de cuia Do molho apimentado Tava apurado E deu sarapatel Que embololou Num balaio De gado Ginga foi pro espaço Bangolê Pro peleléu Panzé de cuia Do molho apimentado Tava apurado E deu sarapatel Que embololou Num balaio De gado Ginga foi pro espaço Bangolê Pro peleléu 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 Oi, eu sou Wesley Mesquita E está no ar mais um Caixa de Som Hoje com a presença da Graça Cunha Bem-vinda Olá, Wesley Obrigada pelo convite Muito feliz de estar aqui com você Prazer é todo nosso E acompanhada do Dino Isso aí, Dino Barione Tudo bem, como é que está? Grande amigo Eu já quero começar perguntando aqui do disco Do Tiro de Letra Então Bangolê Essa música que eu fiz agora Está nesse disco, né? É o meu segundo álbum solo Estamos aí batalhando Arranjado Direcionado pelo meu amigo Dino Barione É isso E como que funciona a produção desse disco? Olha, tem que ter muito amor e muita paciência E, né? Mas a gente com vontade e amor a gente consegue, né? Porque envolve bastante gente A gente tem que escolher o repertório Aí, a partir disso O Dino faz os arranjos Todos os arranjos do Dino As tonalidades Todos os arranjos do Dino Menos dois arranjos do seu amigo Queco Nosso amigo Nosso amigo Grande arranjador Queco Brandão, né? Verdade Ele participou também no primeiro disco Ele participou no primeiro disco também Né? De dois arranjos E é isso aí A gente vai seguindo Depois que os arranjos são feitos Os tons são definidos Aí vai pro estúdio e começa a gravar, né? E me conta Como que funciona isso dos compositores? Você que vai atrás As pessoas escrevem pensando na sua voz Não, na verdade Eu não pedi nada por encomenda Eu fui gostando Me apaixonando pelas músicas que eu fui ouvindo Por exemplo Eu conheci o Tó Num show do Vini Calderoni O Tó e o Vini são do 5 a seco Na época eles não tinham ainda o grupo E eu conheci o Dino no estúdio Arces Onde eu gravei os meus dois álbuns, né? Ele me viu gravando Ele falou Nossa, moça Adorei sua voz Que lindo Você precisa conhecer meu trabalho Ele me deu o disco dele O Tranchão O primeiro disco dele Eu comecei a ouvir em casa Comecei a gostar Eu falei Nossa, adorei algumas músicas, né? Aí gostei de Papagaio na Lata Que foi que eu gravei É, você já veio aqui Que legal Eu ouvi com a voz dele Gostei Aí o Dino arranjou de outra forma Assim com minha cara O Tó conheci no show do Vini O Rafa Altério Já é um amigo de longa data Já havia gravado a música dele No meu primeiro disco De Virada Que é uma música dele É o título do disco Gosto muito Ele falou Qualquer dia você vai fazer um tributo A Rafa Altério e Rita Altério Eu falei Tomara Porque eu gosto muito das canções E por aí vai É assim que eu vou escolhendo Certo E me conta Eu falo na abertura lá Que está na TV todos os sábados E no domingo também Que o Multishow reprisa, né? Aham Para quem não sabe A graça é da banda do Altas Horas Isso Está há quanto tempo no Altas Horas já? Olha Mês que vem vai fazer oito anos Como passa rápido Impressionante Oito anos em setembro Que eu estou lá O programa tem treze anos E como que foi? Como que você entrou no Altas Horas? A banda Já havia a banda feminina Era um cesteto instrumental E o Serginho sentiu necessidade Depois de cinco anos de programa E banda Que a banda está desde o início De colocar cantoras Aí ele lançou um teste Não aberto ao Brasil Mas ele pediu para a produção dele Ir atrás de pessoas que conheciam cantoras Para fazerem esses testes, né? E aí eu Entre umas trinta cantoras Mais ou menos eu Passei no teste E fiquei no trio Nossa Na época era com a Leila Moreno E com a Jaque Ribas E agora estou com o Jamil e a Nani Porque a Jaque foi embora Para os Estados Unidos A Leila A Nani A Nani que já veio aqui no caixa A Nani sou Minha amigona Todas as irmãs, né? A Leila, a Jaque Amigas até hoje Grandes amigas E fora a TV Vocês também estão com o show O Divaz É, a gente acabou lançando uma história A gente sempre pensou nisso Faz um ano que a gente Pensava em montar Uma história Nós três, né? A gente até pensava antes Com a Leila e a Jaque Mas nunca dava certo Por causa das agendas Das correrias Que a Leila sempre teve A carreira paralela De atriz de cinema E de novela Mas com as meninas A Jaque e a Nani Que são mais dedicadas A música mesmo Porque a gente também Faz teatro A gente se vira, né? Há um ano A gente vem pensando Nesse projeto E quando a gente resolveu Colocá-lo Na roda aí No mercado Começou a rolar Eu vou pedir para você Cantar mais uma do disco Que é a Papagaia Faixa 7 Tá certo Vamos lá Essa é do Vini Falei tanto dele Vamos lá É uma bossa Bonita Tá achando que eu perdi a bossa Pelos caprichos de vossa mercê Tem barulho de trem Na cachola O que? Eu carrego as prioridades De homem formado Que cumpre o dever Não tenho olhos, ouvidos Ou cesto sentido Pra você Pra você Pra você Pra você Mas Não vá ficando assim contente Pois felizmente essa febre passou Faz Bem pouco eu estava doente de amor Um tratamento intensivo Me fez mais vivo Eu queria dizer Que esse seu modo de se portar Não dá pra ser Não vai rolar Se quer saber Não vai vingar Se prosseguir Essa alegria Turva Se ficar cantando Pra ninguém É Feito um papagaio Em dia de chuva Eu bato Eu bato Meu cartão E digo Amém Se prosseguir Essa alegria Turva Se ficar cantando Pra ninguém Feito um papagaio Em dia de chuva Eu bato Meu cartão E digo Amém Eu bato Meu cartão E digo Amém Bonito Parabéns Obrigada Olha agora eu vou falar Sobre os jingos As locuções Pra TV, rádio e cinema Quer dizer Você se divide Em um milhão Ai menino Hoje em dia A gente tem que se virar Nos 30 né Pois é Eu já estou gravando Há quase 20 anos Eu decidi ser cantora Assim Pra valer E bancar a história Depois de ter me formado Em educação física Há 20 anos Esse ano Estou completando 20 anos de carreira Há 19 Um ano depois Eu já comecei a gravar dingo E não parei mais Graças a Deus Até hoje estou aí Fazendo publicidade Acabei me descobrindo Locutora publicitária Também né Não sou locutora de rádio Mas pra publicidade Eu faço Tem ação de quantos Você já gravou? Ah mais de 2 mil já Entre coros e solos Porque tem dingo Eu trabalhei nesses dois Foi com o Dudu Marotti Ele é um grande produtor De publicidade E musical também E por estarmos ali Sempre juntos Ele convidava alguns cantores Pra fazer os vocais né Aí eu tive a oportunidade De fazer os backings No disco No primeiro CD Do Jota Quest No segundo Em participar do Samba Poconé Do Skank E rita ali uma faixa Também Por aí vai Nossa E você foi indicada Ao Grammy Latino Com o primeiro disco Com CD de virada Coisa linda né Eu tinha uma parceria Com a Zoom Music Um grande amigo meu Corcioli Eu gravei o fonograma Fiz as fotos Ele me ajudou Na distribuição Na parte de divulgação E com isso Ele mandava meu disco Pra vários lugares E mandou pro pessoal Do Grammy E ele foi pré-selecionado Em duas categorias A sensação é essa Do sindicato do Grammy Nossa Eu chorava assim Foi engraçado Porque eu tava lançando o disco A gente tava na FENAC Fazendo show com a banda E o Corcioli falou Tem uma notícia maravilhosa Pra te dar No meio do show Imagina Eu já fiquei assim Se eu tivesse ido lá Acho que eu tinha tido um infarto No meio do show Melhor CD de MPB E Artista Revelação Isso E o MPB O melhor CD de MPB Tava junto com Chico Buarque Caetano Falei Meu Deus Não ganhei Não fui até lá Mas a indicação Imagina a América Latina Quão grande é E quanto artista tem Só no Brasil Quanto a gente tem E concorrer com esses artistas Maravilhoso Fazer diferença ali Fazer diferença ali Dá mais um trabalho Que é de formiga Um trabalho ralado Independente A gente corre atrás Bastante Isso é gratificante demais É sinal que Apesar de ser um trabalho De formiguinha Estamos no caminho certo Que vale a pena É isso aí Parabéns Obrigada Wesley Eu sou uma guerreira Viu querido Olha Tem que lutar O caixa de som Vai para um rápido intervalo Na volta Tem a pergunta do internauta Não sai daí Oi eu sou Graça Cunha Eu sou Dino Barione E você está assistindo O caixa de som De volta ao caixa de som Hoje recebe a cantora Graça Cunha Graça E agora a gente tem A pergunta do internauta Que são algumas perguntas Que as pessoas mandam Pelo Facebook E a gente escolhe E hoje a gente escolheu É da Mayara Rovick De Santo André São Paulo Ela está falando Que eu vi a Graça Cunha Cantar em Santo André Com a banda de um amigo meu O Wagner Villela Gostaria de saber Quando ela volta Para Santo André Para eu prestigiar Essa voz maravilhosa Novamente Ah que bacana É que eu sou convidada Para fazer um trabalho Com a banda Cry Baby De blues Que eu adoro Passear por outros Estilos né A gente fez lá Na Secretaria de Cultura Bom Em breve estarei lá Se Deus quiser Porque o Batera da banda O Álvaro Stone É meu amigo Ele tem um bar lá E de vez em quando Eles fazem um som E eu apareço Mas quando eu for Pode deixar que eu aviso Pelo Facebook Olha aí Qual que é o Facebook? O meu é Graça Cunha Tá certo E Graça Você acabou de lançar O videoclipe Dessa primeira música Que a gente Da abertura O Bangulê para o Belelé Isso Que tá muito lindo Tá bacana E a gente tem as imagens Vamos assistir um trecho Vamos lá Lá vem o lag Do balaco bar Ginga pro lado Cai no Bangulê O couro come É no sapateado No pé do mulato Tem bamba a querer Requebra, quebra O seu requebrado Tá regalado Que forró, podó Deixou a moça De zóio virado Cabra pulinhado Deu um sororó Banzé de cuia Um olho apimentado Tava furado Tava furado Deu sarapatel Que embololou Num balaio de gato Ginga foi pro espaço Bangulê Pro beleléu Pintou biriba Na cantiga Que arruaça Rolou Que zumbo Sururu Foi um auê E nesse angu Só tem caroço De mangá Bom, Graça Me conta quem que dirigiu o clipe Então, foi o Daniel O Daniel Rayon Um grande amigo meu E ele tem uma produtora De filmes, né? Ele com a equipe dele Que dirigiu Ele e o Lauro Tomio Que fizeram o roteiro Bom, e falando em amigos Você juntou bastante amigos ali, né? Pra gravar o clipe Tem bastante gente Tem a Leila Moreno Tem a Jamila e a Nani Que tão comigo Noutras Horas agora O Bucassa O Bucassa O Escova Que era do Escova e Máfia Há muito tempo Tá aí na cena musical O Max Beor Que é apresentador Do Minas e Rapper Tem o Murilo Armáculo Tem Luiz Patini Edson Montenegro Olha, Edson Montenegro Paulinho Goulart Filho Foi uma festa Eu chamei um monte de amigos Cada um pra ser um personagem Outros pra fazer figuração E graças a Deus Todo mundo aceitou Tomateiro Como foi pensado isso? Olha, a música Que tem toda uma história No videoclip Tem toda uma história Ela é escrita meio afro Meio em português Que é do Rafael e da Rita Eles têm essa cultura De fazerem Músicas nessa linha E aí eu pedi a tradução pra Rita Do que queria dizer a letra Que fala do moleque Do Balacobaco Que é um cara que ele Ele chama atenção Porque ele é bonitão Ele dança bem Eles tiveram a ideia De acordo com a tradução De contarem essa história Vamos fazer uma história Que o cara chega na balada Se engraça com uma moça Mas ele se interessa por outra Que chega acompanhado Eles fizeram um roteiro Pra rolar uma intriga Pra rolar uma briga Porque rola um O Bangulê vai pro Belelé O Bangulê é a festa Vai pro Belelé Porque acontece a briga E eles quiseram fazer um paralelo Com os orixás Do Candomblé Então cada um representa um orixá Tem Oxóssi, Xangô Tem Ansan, Oxum Preto Velho Que no caso é o Bucás Que tá na porta Tem Oxalá Achei bem interessante Eles fizeram um estudo A respeito da religião Dos orixás Pra fazer um paralelo Do plano astral Com o terreno Ficou bem interessante E você gosta de videoclipe? Eu adoro Eu não tinha ainda o videoclipe, né? Porque como eu te falei Que a gente tá sempre Lutando, correndo atrás Eu tenho vontade de fazer Alguma coisa mais simples Tipo Eu com a banda Eu com o Dino Uma coisa mais fundo branco Porque hoje em dia É importante ter vídeos, né? Eu pretendo gravar mais coisas aí A gente vai ficar jogando Na rede Pra divulgar Isso aí foi mais bem elaborado Ele virou quase É um curtazinho, né? É É um curta-metragem Mas aí o meu amigo Se empolgou E quis fazer essa história Dessa forma Misturou desenho Com vida real Plano astral com terreno Achei interessantíssimo Ficou muito bom Vamos assistir Tô muito feliz Ó o Paulo Ingular Muito bom Muito bom Parabéns Obrigada Graça Eu vou pedir pra você Cantar mais uma música Que é o Sambar Mais Bonito Tá certo Quem escreveu o Sambar Mais Bonito? O Sambar Mais Bonito É do Tito Baiense Que é um cantor incrível Ele faz vocal com a Ivete Sangalo E ele é um grande cantor Já foi finalista do Prêmio Visa De MPB De São Vocal Que é um compositor incrível Eu tenho música dele Em todos os meus discos Se Deus quiser nos próximos Eu não tenho tantos discos Tenho dois solos Mas eu quero sempre ter Graças a Deus é o coração de mãe, né? Ah, também eu tenho que mostrar O que é bom, né? Através da minha voz As composições de pessoas Que eu gosto E que eu acho bacana Vamos propagar aí Você nunca pensou em escrever? No primeiro disco Tem uma música minha E eu tenho umas coisas Que é um samba bonito Pra caramba Eu fiquei na responsabilidade De fazer mais, né? Mas eu tenho que criar mais coragem Pra tirar da gaveta umas coisas Perfeito Se ela quer entrar Numa roda de samba Permita Deixe que ela se mostre em todo o seu valor Se ela deixe estar A vontade de samba A vontade de samba Pode chamar Que essa menina anuncia Que o samba chegou Que o samba é pegada sagrada A sonora da mão O samba é a matriz É a mistura É o suor da nação E o samba é o encontro É conversa Da vida É sambar Samba mais bonito E a menina Começa a cantar Começa a cantar Ai, 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 ai Yo, yo, yo Ye, ye, ye Ai, 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 oi, 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 oi Nossa, parabéns. Obrigada. Isso é bom que no show a gente pede para o pessoal fazer. Ai, ai, ai. Eu estava fazendo aqui bem baixinho. É bom. Graça, você tem outro lado, vários lados da Graça Cunha, que pouca gente conhece, que é que você é atriz de musicais. Pois é. Só que como eu tenho o compromisso com a minha carreira e com o programa, eu não faço opção para todos os musicais que vêm. E não passo em todos também, porque às vezes não tem o perfil, né? Mas eu amo. Eu comecei musical, né? No ano mesmo que eu estava me formando, que eu tinha acabado de me formar e que eu decidi, para valer, ser cantora. Mas, paralelamente, eu ainda levava a educação física com a música. Eu comecei no noturno, que é da oficina dos menestréis. Até hoje eles fazem um trabalho bacanérrimo, eu trabalho com eles até hoje. Eu fiz noturno. Na época era com direção do Oswaldo Montenegro. Aí no teste ele gostou de mim, já me colocou para ser solista da peça. Isso foi um grande impulso, um grande incentivo, né? E aí depois eu fiz hairspray em 2009, né? Até 2010 fiquei com eles. Você fez quem no hairspray? Eu fiz a senhora Maybel. Que no filme é a Queen Latifah. É a Queen Latifah. Eu usava uma prótese para ficar mais gordinha. Uma peruca platinada, loira, era muito legal. Você lembra de alguma música? Lembro. Quer dar uma palhinha para a gente? Tinha uma que era o grande loiro e linda, né? Aquela, já faz algum tempo que eu me convenci. Não ligo para a balança, eu me assumi. E por aí vai, não lembro mais muito, né? E era muito legal, era muito divertido. Trabalhar com a Arlete Salles, com o Edson Montenegro, com o Edson Celulare. Que o Edson Montenegro está na minha cabeça, que ele está no clipe. Direção do Miguel, foi uma experiência incrível. E esse ano eu fiz Tempo da Flor, que é da Oficina dos Ministérios, com direção do Candé Brandão, que é baseado no hair. De vez em quando a gente brinca aí. Bom, você tem uma agenda um pouco apertada, talvez, não é? É, não estou fazendo teatro agora, aí estamos fazendo shows, né? Você vai experimentando. Tem que trabalhar e tem que experimentar e tem que se jogar. Graça, qual que é o seu site para quem quiser ver a agenda, entrar em contato? É, graca cunha, graca, né? Graca cunha.com.br. Lá tem vídeos, fotos, release, um pouquinho de jingle e locução, contato do meu produtor. Em breve também estarei aí, vou pedir para a galera curtir minha fanpage aí, que a gente está tentando dar um up na fanpage e linkar tudo nela, né? Já peço desde agora. Eu já curti. Oba, bacana. E Dino, o que você está trabalhando agora? Além de trabalhar com a graça? Eu faço arranjos para o Heartbreakers, né? Para o Guga Strorter, né? Que é um cara muito legal, ele tem várias ideias de vários estilos e geralmente ele usa bastante metaleira, né? Big band, né? Então eu faço esse tipo de arranjo, trabalho com a graça, trabalho com a minha esposa, Rita Braga, que é uma cantora também, que estamos lançando um trabalho novo de chorinho dela, né? E estou começando meus trabalhos instrumentais também. Já toco instrumentais, logicamente, mas estou começando a focar mais em questões de gravar CDs instrumentais, né? E fiz o ano retrasado, gravei com a Melinha também, fiz esse Janelas Abertas, né? Que é um CD-DVD que a gente gravou, que a Melinha fazia sete anos ou mais, não sei, que não fazia nenhum trabalho assim, né? E aí a gente fez também. Ela voltou agora, né? Voltou esse ano retrasado, ano passado retrasado, né? Tá certo. Então estamos na luta. Bom, eu vou agradecer a participação de vocês aqui no Caixa de Som. Fiquei muito feliz. Acabou já? Acabou. Está acabando. Estava gostoso. Acabou. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz de vir também. Mas se tem tanta coisa, a gente tem que gravar dois, três, quatro programas para... Também são 20 anos, né menino? É coisa para contar. Tá bom, parabéns mais uma vez. Obrigada, Wesley. Obrigada mesmo. O Caixa de Som fica por aqui e se você quiser saber tudo o que acontece na TV São Judas, é só curtir o nosso Facebook. Mas você ainda fica com mais Graça Cunha cantando Speak Low. Até a próxima. Bora lá. Speak Low when you speak love, our summer day withers away, too soon, too soon. Speak Low when you speak love, our moment is swift like ships adrift, we're strapped apart, too soon. Speak Low when you speak love, love is a spark lost in the dark, too soon, too soon. I feel, wherever I go, that tomorrow is here, tomorrow is near, no way is too soon. Time is so old and love so brief, darling, speak golden time, but if you're late, darling, you're late, the curtain descends, everything ends, too soon, too soon. I wait, darling, I wait, when you speak love to me, speak love to me, and soon. Yeah. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Música